A música Cigarette Daydreams foi lançada pela banda Cage the Elephant lá em 2014 e ela aborda temas como a transição da juventude para a vida adulta, a busca de respostas para a vida, para algumas questões existenciais da vida, enfim. Hello friends, hello students, eu sou o teacher Renato. Se você for novo, se você for nova neste canalzinho, considere se inscrever e deixar um comentário, coloca o nome da música nos comentários aí pra gente interagir, pra... Ah, e deixa o seu like também, ok, isso é muito importante. Então vamos direto pra nossa aula. Aqui ele começa com uma pergunta. Did you stand there all alone? Tudo que você pergunta com did é o auxiliar pra fazer perguntas no passado, passado que já aconteceu, que aconteceu ou ficou lá. Por exemplo, você foi na academia ontem. Did you go to the gym yesterday? Fui, sim, eu fui. Yes, I did. Did you stand there? Você ficou de pé aí? All alone? Sozinho? Você ficou aí sozinho, de pé? Ou I cannot? Eu não posso. Can, verbo poder. I cannot. Eu não posso. Explain what's going down. Eu não posso explicar o que que tá acontecendo. Ó, aquele tema da passagem da juventude pra vida adulta, né? Tá acontecendo umas coisas ali, diferentes. A pessoa quer tomar algumas decisões na vida, então, ela tá meio perdida. I can see you standing next to me. Nossozinho, Lio. Standing next to me. Eu posso ver você de pé, standing next to me, ao meu lado. In and out. In, dentro. Out, fora. Então, a pessoa tá dentro e tá fora. Quer dizer, ela não tá muito certa do que vai fazer. Somewhere else. Somewhere, em algum lugar. Tem aquela música. Somewhere over the rainbow. Algum lugar, além da arcoíris. Em algum lugar, outro lugar. Right now. Agora, nesse exato momento. Parece que falou, falou e não falou nada com nada, né? Mas a gente vai entender um pouco essa música mais adiante. Vamos praticar a pronúncia. Did you stand there all alone? Mais rapidinho. Did you stand there all alone? Did you stand there all alone? Did you stand there all alone? Oh, I cannot. Explain what's going down. Explain what's going down. I can see you standing. A gente vai juntar o you com standing. I can see you standing next to me. I can see you standing next to me. In and out. In and out. Ele junta, né? In and out. Somewhere else right now. Somewhere else right now. In and out. Somewhere else right now. You sigh. Sai. Quando você pede, tipo, sai daqui. Sai. You sigh. Você suspira. Sai a suspirar. Look away. Olha para o lado. Você suspira. Olha para o lado. I can see it clear as day. Eu consigo ver. Então, é uma música que fala. I can see clear it now. The rain is done. Pegou o I can see clear. Só que aqui é. I can see clear as day. Eu consigo ver isso claro como dia. Como é que você fala claro como dia em inglês? Clear as day. Nossa, assim, ali. Close your eyes. Fecha os olhos. So afraid. Afraid. Tão medroso. Afraid. Amedrontado. Com medo. Hide behind. Hide behind. Hide é se esconder. Então, se esconda. Atrás. Behind. That baby face. Baby face é a carinha de bebê. O rosto de bebê. Se esconda atrás do rosto de bebê. Vamos praticar a pronúncia. You sigh. You sigh. Look away. I can see it clear as day. I can see it clear as day. Close your eyes. Tem a música da banda Eternal Flame. Tem a música Eternal Flame, da banda The Bengals. Ela começa assim. Close your eyes. Close your eyes. So afraid. Hide behind that. Behind that. Behind that baby face. Close your eyes. So afraid. Hide behind that baby face. Do 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 do. Aí a gente chega no refrão, né? Na primeira parte do refrão. You can drive all night. Você pode dirigir a noite inteira. Dirigir a noite inteira tem vários sentidos. Além do sentido literal de pegar o carro e dirigir a noite inteira para chegar em algum lugar. Tem o sentido também de pegar o carro e sair para tentar tomar uma decisão na vida. Espalenciar a cabeça. You can drive all night. A noite inteira. Looking for the answers. Fala para mim esse versinho. Looking for the answers. Look for é procurar. É um verbo frasal. Look for. Procurando pelas respostas. In the pouring rain. Rain é chuva. Pouring rain quer dizer que está... Pour é despejar. Então a chuva que está torrencial. A chuva, entre aspas, né? A chuva despejante. You wanna find. You wanna... Mesmo que you want to. Você quer... Encontrar. Você quer find. Encontrar o quê? Peace of mind. Você quer encontrar paz de mente. Mind é mente. Você quer encontrar paz na sua cabeça. Looking for the answer. Procurando pela resposta. Vou praticar a pronúncia. You can drive... Mais devagar, né? You can drive... All night. Looking for the answers. Looking for the answers. In the pouring rain. In the pouring rain. You wanna find... Peace of mind. Looking for the answer. Answer. You can drive... All night. Looking for the answers. In the pouring rain. You wanna find... Peace of mind. Looking for the answer. 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 Answer.